Eu cantei Kim Bumba Então, vamos brincar com vocês também, né? Cadê as minhas meninas? Vem as meninas Vamos brincar? Quem sabe canta comigo, hein? Quem sabe canta comigo, hein? Quem quiser ficar com a gente Pode vir com quem faz E lari, 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 é Vamos lá! Oh, oh, oh E lari, lari, é Eu vi Oh, oh, oh E lari, 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 é Oh, oh, oh Eu não sabia de me ajudar o seu alô Minhação, minhação Eu assoco de candês Eh, as-a-a-a-dРИ Eu ando Eu한� pessoa Eu vi Minhação, minhação Eu vi Aul Masño, meu senhor, de jão-d應 Se aos nossos Me segurar Já Quem fez E na sutiã, e na ô tamé, e na r Ali Lari Ê Oh oh oh, e na r Ali Lari Ê Oh oh oh, e na r Ali Lari Ê Oh oh oh, e na sutiã, e na ô tamé Já sai em chone hoje, já sai Pessoal vem cantar comigo, ô, hein, que bom si bem Música 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 Música